Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhuma pessoa, nem mesmo Caim ou Satanás e seus anjos precisavam ter perdido a salvação. Ninguém. Há poder no Deus eterno para nos salvar, para cuidar de nós, para nos retirar de onde estamos e nos trazer para onde deveríamos estar. Fomos levantados como o povo santo do Senhor, como o povo salvo do Deus eterno. É a nossa chance agora. Orem pela tua casa, clame pela tua casa, vá em direção ao Senhor. Um toque do Senhor na sua vida, na sua história. Agarra-se, agarra-se no poder de Deus, para que o Senhor Deus não faça de você um espetáculo ruim para o universo. É a hora agora de você ser levantado como um troféu diante do Senhor. Eu vou...